O comércio volta a funcionar hoje em todo o estado de São Paulo. A reportagem é de Marcelo Matos. Com o retorno à fase vermelha de restrição no estado de São Paulo, as tradicionais trocas de presentes foram adiadas pelo fechamento do comércio no Natal 25, 26 e 27 de dezembro. O advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo, avalia que haverá bom senso dos lojistas em relação aos prazos diante do fechamento obrigatório. Aquelas lojas que permitem a troca dos produtos adquiridos dão ali o prazo de 30 dias justamente para aqueles consumidores que vão viajar no início do ano, etc. Então, as pessoas que compraram seus presentes, que ganharam os presentes e não gostaram dos presentes, vão ter a oportunidade de trocar a partir do dia 28, que é quando as lojas voltam a reabrir. Arthur Rolo lembra que na internet há o direito do arrependimento da compra. Cada site tem a sua política de troca, funciona um pouco diferente das lojas físicas, porque, por exemplo, no que diz respeito a peças de vestuário, existe uma tradição, um costume no comércio de permitir essa troca de roupa quando o presenteado não gosta da cor, o tamanho não serve, etc. Para lojas na internet isso funciona um pouco diferente. A política é de cada site, precisa ler atentamente. Agora, se tiver alguma dificuldade para trocar, tem o direito de arrependimento lá do artigo 49 e não precisa dar motivo nenhum. A partir da chegada do produto tem sete dias para se arrepender e não pode ser cobrado absolutamente nada do consumidor. Tem que devolver todo o custo de transporte, tudo. O consumidor não pode ser cobrado em absolutamente nada nesse direito de arrependimento do artigo 49. O governo de São Paulo coloca todo o Estado na fase mais restritiva do plano contra o coronavírus. O mesmo valerá agora para o ano novo, com fechamento do comércio não essencial novamente nos dias 1º, 2º e 3º de janeiro de 2021. O governo de São Paulo coloca todo o time 1º, 2º de janeiro de 2021.